Hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Os apoios aos candidatos em BH para o segundo turno. O desempenho do PSD na eleição e a fragmentação da direita. E mais, passa na CCJ da Câmara o pacote anti-STF. O Senado aprova o novo presidente do Banco Central. E o X paga as contas e volta a operar no Brasil. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e André Zaguri. Obrigada, Vivian, pelo convite. Sempre um prazer estarmos juntos. Com certeza. Vamos lá. Terminadas as eleições de primeiro turno, o que apoios aos candidatos de BH, Bruno Engler e Fuad Noman, receberam essa semana para o segundo turno, a disputa final? O que diz a imprensa e o que eles disseram publicamente? Zaguri, vamos começar pelo candidato Bruno Engler. Vamos lá, então. Vamos começar com os apoios esperados, porque muitos apoios ainda não foram claramente falados, né? E também os oferecidos, que a gente vai chegar neles também. A gente tem um dos principais, se não o principal, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bruno Engler terminou já o primeiro turno, foi conversar com o presidente Bolsonaro pessoalmente. E o ex-presidente garantiu que estará aqui em Belo Horizonte em comícios do candidato Bruno Engler. O Mauro Tramonte do Republicanos, para onde vão os votos? O que o Mauro Tramonte vai dizer? Ainda não se declarou publicamente. Ele que recebeu 15% dos votos do eleitorado belo-horizontino. A Itatiai atrás que ele teria dito, né, informações que ele vai declarar apoio. O Bruno Engler, por sua vez, diz o seguinte, que ele espera o apoio dos republicanos, já que, segundo ele, no espectro político da direita, os dois partidos estariam alinhados. Republicanos e PL. Que é o partido do Tramonte. Do Tramonte, perfeito. Aí a gente traz aí agora também a figura do Cleitinho, do senador Cleitinho, que é do Republicanos, que é um aliado de primeira hora do Bruno Engler. Desde o início esteve pedindo aí, esteve tentando que apoio para o Bruno Engler. É fato que o Republicanos, ele está numa situação aí complicada, porque ele é base de apoio do governo Lula em Brasília. E o presidente Lula está com o Fuad. Então, vamos ver como será a decisão do Mauro Tramonte nesse contexto. Governador Zema, importante aliado também. Ele disse que vai subir ao palanque, disse que deve subir ao palanque com o Bruno Engler. É o que trazem os jornais, né? Já que o Bruno Engler integra a base de apoio do governo Zema aqui na Assembleia de Minas. Outra situação também. O Zema esteve com o Tramonte, indicou inclusive a vice, Luísa Barreto, que é do Novo. Essa articulação já teria gerado aí um pouco de desconforto por parte do partido do governador Zema, o Novo. Inclusive, o presidente municipal do partido, Fred Patela, disse que vai se reunir com o governador Zema para tentar uma estratégia aí de apoio mesmo ao Bruno Engler, principalmente para não gerar mais conflitos aí internos no partido. Agora eu vou falar do apoio oferecido, mas que não foi muito bem aceito por enquanto, que é o do Pablo Marçal ao Bruno Engler. O Bruno Engler não demonstrou muito entusiasmo. Pablo Marçal disse que inclusive pode pegar o jatinho dele particular e vir por conta própria em Belo Horizonte apoiar, medida aí que ele disse que vai tomar em todo lugar onde ele puder derrotar a esquerda. O Pablo Marçal disse isso. E o Marco, e os apoios do Fuad Numan? Então, conforme era previsto, até pelos movimentos de voto útil da reta final do primeiro turno, as forças de esquerda caminharam por uma adesão ao prefeito. A deputada federal Duda Salabert, que se candidatou pelo PDT, ficando aí na quinta colocação, fez esse gesto após um encontro nesta quinta-feira de dirigentes do PDT e do PSD. O PDT pediu a Fuad que assuma alguns compromissos programáticos da campanha de Duda, sobretudo em pautas relacionadas à educação e ao meio ambiente. E a candidata declarou que, acima das diferenças políticas, está o desejo de derrotar a ultradireita em Belo Horizonte. No início da semana, quem se manifestou foi o PT, que teve o deputado federal Rogério Corrêa como candidato, elegeu também quatro vereadores aqui na capital. O partido declarou em nota que estar com o Fuad seria imperativo para derrotar uma agenda ultraliberal e para manter ações de desenvolvimento econômico e social em parceria com o governo Lula. O pessoal da vice de Rogério, o deputado estadual Bela Gonçalves, foi na mesma linha. Enfim, o apoio do presidente Lula, Vivez Aguri. Esse apoio foi expresso claramente em declarações dos ministros Alexandre da Silveira, de Minas e Energia, e também de relações institucionais, Alexandre Padilha. Fuad recebe de bom grado, mas a decisão da campanha dele, estratégica, é de não utilizar esse apoio de forma expressa em peças de propaganda nesse segundo turno. A ideia do PSD mineiro é tentar não nacionalizar a disputa, não trazer a polarização como elemento central desse segundo turno e focar na discussão de políticas públicas locais aqui da cidade. O deputado estadual Cássio Soares, que é o dirigente do PSD mineiro, ao explicar esse entendimento, ele também deixou transparecer em algumas declarações à imprensa certa mágoa com o fato do presidente Lula não ter assumido desde o início um apoio à Fuad Noman e também com críticas que o prefeito recebeu ao longo da campanha de forças de esquerda. Bom, Gabriel Azevedo, que acabou bem a disputa, não é? Com quarto lugar? Quarto lugar. 10,55% dos votos. Isso. Ele já disse que não vai apoiar ninguém. Ele sinalizou isso ali na véspera do primeiro turno, em uma entrevista que ele deu ao jornal O Globo, ele dizia que se não passasse ao segundo turno, ele já entendia que a população estaria colocando ele automaticamente na oposição a quem vencesse. foram as declarações dele. Gabriel, sem se atrelar a padrinhos, disputou pelo MDB, cresceu muito na reta final de campanha, ultrapassando, inclusive, esses candidatos de esquerda que a gente já falou aqui, que aderiram a Fuad Noman. Agora, como ele fez diversas críticas, tanto ao prefeito Fuad, quanto a Bruno Engler, e se coloca como um político de centro, a tendência é de que ele se mantenha nessa posição de neutralidade. A informação de momento é que ainda estão havendo conversas dele com a direção do MDB. O MDB, que é um partido que tem uma hierarquia, e que pede que os seus políticos respeitem essa hierarquia, provavelmente vai dar um direcionamento para ele. Pois é, aí pode ser que na semana que vem a gente tenha alguma novidade. Gabriel, de toda forma, segue na presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte até o fim de 2024, e pelo prestígio que tem por lá, ligação com vários vereadores, é considerado também uma peça-chave para o processo de sucessão que vai haver no Legislativo Municipal. Em que pese ele não tem mais mandato, não continua na Câmara. É, não continua, mas enfim, ainda tem influência nesse jogo, muitos vereadores que ele apoiou, que foram reeleitos, enfim, pode ser uma peça importante. Bom, e ontem já saiu a primeira pesquisa da Atafolha projetando o segundo turno em BH. Segundo o Instituto, nós vamos ver aqui na tela, segundo o Instituto, Fuad Noman tem 48%, Bruno Engler, 41%, Branco e Nulo são 8% e Indecisos, 4%. Vale lembrar que a abstenção em BH chegou a quase 30%, percentual 8 pontos superior à média nacional. Mas conta, Andréa. Então, vamos ver, o que o Instituto da Atafolha traz sobre os votos é que para onde que vão os votos dos outros colocados no primeiro turno, né? Ele apurou isso na pesquisa. É, interessante. Os votos do Tramonte, o Tramonte teve 15% dos votos, né? Segundo o Datafolha, 46% vão para o prefeito, para o Fuad Noman, e 36% para o Bruno Engler. Os votos do Gabriel Azevedo, quarto colocado na disputa, foi 10,55% dos votos, 49% iriam para o Fuad, e 39% para o Bruno Engler, né? Acho que independentemente aí do que vão dizer, né? Do que vão dizer Tramonte ou vão dizer Gabriel Azevedo aí nesse segundo turno. Da Duda Salabert, que teve 7,68% dos votos, quase 80% dos entrevistados do Datafolha disseram que os votos da Duda vão para o Fuad Noman. É, a gente sabe que transferência de votos não é algo automático, né? Que se dê de uma forma totalmente linear. Esse é um retrato, né? Que evidentemente é importante a essa altura, restam aí duas semanas de campanha. Agora, não pegou também essa pesquisa, né? O início da propaganda eleitoral de rádio e TV que começou nessa sexta-feira, em que a gente está gravando, nem debates, né? Tem vários deles previstos aí. É, só para a próxima, né? Para acontecerem nas próximas semanas. Tem uma expectativa de sair a Quest, né? No início da semana. E o debate se tiver. Que deve pegar isso. E o debate se tiver, porque o Fuad faltou a vários debates no primeiro turno. Vamos ver se ele vai participar agora ou no segundo. Os debates, assim, estão marcados. As emissoras não cancelaram. Caso o Fuad não compareça, esses debates devem ser transformados em entrevistas com o candidato Bruno Engler. Sobre abstenção, só para a gente fazer um registro, né? Já que você tocou, né, Vivi? No fato de ter sido uma abstenção realmente muito alta em Belo Horizonte. A abstenção nacional ficou em 21,71%, que foi a segunda mais alta da série histórica no país, só perdendo para 2020, que foi um ano de eleições atípicas ali por conta da pandemia. Você vê, foi alta e ainda foi oito pontos menor do que a de Belo Horizonte. Oito pontos menor que a de Belo Horizonte. Esse dado de BH, né, 29,54%, representa a terceira maior abstenção das capitais do país, perdendo só para Porto Alegre, que foi 31%, e Rio de Janeiro, 30%. Apelos, né, para que mais eleitores compareçam nas urnas no segundo turno, certamente vão ser feitos nas próximas semanas, sobretudo por quem estiver em desvantagem nas pesquisas. Com certeza. Vamos voltar a falar de PSD? Além do PSD estar no segundo turno das eleições na capital, é o partido que fez mais prefeitos no país e em Minas. Não é isso, Marco? Isso aí. O partido, fundado em 2011, por Gilberto Kassab, atual secretário de governo de São Paulo, tomou o posto de liderança dos rankings estadual e nacional do MDB, que ocupava essa posição ali, historicamente, já há bastante tempo na política brasileira. O PSD fez 888 prefeituras em todo o país, é 35% a mais que 2020. E esse número foi puxado também por filiações de políticos, com mandato e de candidatos que o partido promoveu de forma bastante engajada nos últimos anos. Em Minas, alcançou 141 prefeituras e a liderança isolada desse ranking, bem acima do Republicanos, que ficou na segunda posição com 82. É um crescimento de 79%. Em entrevista ao Mundo Político, o presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, o professor Bruno Reis, explicou que essa hegemonia do PSD se deve, sobretudo, ao fato do partido ser hoje um espaço confortável para políticos de centro-esquerda e centro-direita, que têm liberdade em seus estados em relação ao projeto nacional. Vamos ver. O número de municípios governados é o tipo do indicador em que partidos de centro, que a gente anda brincando, chamando de partidos coringa, levam vantagem. Eles podem ocupar vários lugares na disputa política e se adaptam às circunstâncias dos municípios, sendo partidos normais para se votar de maneira rotineira. Assim, tinha o PMDB, PFL, durante várias décadas. É um lugar, um indicador, nos 5 mil municípios, imaginar chegar a ter mais de mil prefeituras, etc. É o tipo do indicador que é mais fácil de um partido de centro pragmático, de orientação pragmática, de acomodação conforme as circunstâncias, se disseminar melhor sobre o território. O PSD, o Kassab, foi muito ostensivamente, ele procurou essa estratégia. O desempenho desses partidos, citados pelo cientista político Bruno Reis, é definidor do desenho partidário nacional pós-eleições. Uma matéria da BBC Brasil traz no título o centro avança nas eleições municipais enquanto direita se fragmenta e lança dúvidas sobre o bolsonarismo. A matéria registra o bom desempenho dos partidos de direita e centro-direita e mostra que as disputas municipais expuseram racha entre, digamos, quase, entre duas categorias de direita. Não é isso, André? Pois é, Vivian. Essa reportagem da BBC, ela traz elementos que justificam essa divisão da direita e da extrema-direita. Esse possível racha é que você mesmo falou. E traz alguns elementos. Um dos elementos, um dos motivos que a reportagem traz é que a eleição municipal ela tem como foco e diferentemente da questão ideológica o foco na questão das cidades. Então, o assunto ideológico ele não paira muito, você mesmo falou isso no seu comentário anterior, ele não paira como o principal da disputa municipal. Outro elemento é que o Brasil tem mais partidos de direita do que partidos de esquerda. Então, a gente teve aí um aumento dos partidos de centro-direita de 2020 que eram 57% das prefeituras, agora 64%. Houve um aumento de 2020 para 2024. Caracterizando aí que o Brasil é um país de direita. Nesse caso, esse desenho que se apresenta. Surgiram também lideranças competitivas para além de Jair Bolsonaro nesse retrato das eleições municipais. Ainda que o Bolsonaro seja ainda um forte nome da direita. outra justificativa e outro elemento é que as legendas mais vitoriosas que você explicou aí o PSD não está diretamente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente já tem outros partidos que se apresentam e que não são ligados a Jair Bolsonaro e que saíram vencedores. Estiveram no governo dele, o PSD, por exemplo, mas como está hoje no governo Lula? Exatamente. Dua parte do, digamos que, dois terços da base de Lula. Outro elemento que justificaria esse possível racha é que, segundo os articulistas que eu ouvi pelo BBC, é que alguns políticos tinham vergonha de falar, tinham medo de se assumirem como direita. E agora, esse medo parece que se esvaiu e as pessoas estão se mostrando mais de direita. A pergunta que ficou no ar na entrevista é que se vai haver, se vai continuar a polarização no Brasil, já que a direita e a extrema direita estão ocupando um espaço maior. A BBC diz que os motores mesmo da eleição municipal não é a pauta ideológica e que, por enquanto, a pauta vai ficar dividida entre os benefícios que o cidadão vê para a sua cidade e a própria decisão ideológica dele. Essa fragmentação da direita e da extrema direita traz novos nomes para além de Jair Bolsonaro. A gente tem já para 2026, aí, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o próprio Tarcísio de Freitas de São Paulo. Na verdade, não são exatamente novos nomes, mas foram nomes que, nessas eleições municipais, fizeram um trabalho significativo, saíram vitoriosos. Se fortalecem, né? Seria isso. Bom, divisões à direita e críticas à liderança de Jair Bolsonaro foram explicitadas em uma entrevista no início da semana de Silas Malafaia à jornalista Mônica Bergamo. Silas Malafaia estava zangado. Nossa, estava muito zangado, gente, estava muito zangado. Silas Malafaia, que é um aliado de longa data do Jair Bolsonaro, ele tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é o líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. É um, é uma liderança evangélica importante, e ele foi muito duro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que o Bolsonaro foi covarde, omisso, e questionou, assim, que porcaria de líder é esse. Sobretudo pela eleição em São Paulo, né? Exatamente. Estava bravo com a eleição em São Paulo. Dois motivos. A eleição em São Paulo, que segundo Silas Malafaia, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em cima do muro, e a eleição em Curitiba, que o PL do Jair Bolsonaro indicou o vice do candidato de lá, Eduardo Pimentel. Esse vice seria Paulo Martins do PL. E o presidente Jair Bolsonaro disse para outra candidata, a Cristina Graham, que inclusive foi para o segundo turno agora, que ela poderia usar e abusar do nome dele sem problemas. Ou seja, o Malafaia também falou que é o seguinte, que as pessoas não têm ideia do número de evangélicos que ficaram na dúvida sobre em quem votar em cima dessa decisão dúbia do presidente Jair Bolsonaro, que teria sido feita para agradar as redes sociais. perguntado se a liderança do Bolsonaro continua, ele fala que o Bolsonaro tem um tanque cheio, entendeu? Que ele pode errar muito, que ele ainda tem muita combustível para queimar. O Jair Bolsonaro, em resposta às críticas do Malafaia, amenizou, disse que ele ligou a metralhadora, mas que isso vai passar. A última resposta, só para completar, que o Flávio Bolsonaro, o filho número 01 do ex-presidente, disse que, Pruscilas Malafaia, que roupa suja se lava em casa. Muito bem. A Rede X foi desbloqueada esta semana. A plataforma estava suspensa desde o dia 30 de agosto pelo Supremo Tribunal Federal. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o dono da rede, Elon Musk, teve de derrubar perfis, comprovar uma nova representação no Brasil e pagar multas no valor total de R$ 28,6 milhões para que a Plataforma X fosse liberada. O que aconteceu terça-feira, dois dias depois das eleições. E, claro, deu o que falar nas redes, né, Marco? Rapidinho, comenta para a gente. Deu sim. Diversos políticos comemoraram, né, em postagens, o retorno da plataforma, mas em tons bem distintos. Entre representantes da direita, a celebração vinha em geral acompanhada de ironias e críticas ao ministro Alexandre de Moraes, sugerindo que esse desbloqueio logo após o primeiro turno das eleições foi uma escolha deliberada do judiciário que impôs censura. Já parlamentares de esquerda e autoridades do governo celebraram aí o fato de Elon Musk ter de cumprir integralmente as regras previstas na legislação brasileira em vigor antes dessa retomada. O X vem sendo nos últimos anos uma arena central dos embates políticos no país. Perdeu, de fato, muitos seguidores de 2022 para cá ali desde que Elon Musk assumiu, mas ainda alcança aproximadamente 22 milhões de usuários no país. E pesquisadores consideram que o efeito da volta da plataforma sobre a circulação de desinformação ainda é incerto, mas que pode ter aí algum reflexo objetivo nesse segundo turno diante da política de moderação que é menos rígida e dos algoritmos que são adotados ali. Bom, e os ataques contra o Supremo Tribunal Federal e minorias nas redes foi assunto no mundo político dessa semana. A professora da UFMG Ana Larissa Oliveira conversou com Marco Antônio Neymar. A professora Ana é especialista em estudos linguísticos com ênfase em linguagem de conflito. Por essa formação ela é coautora com outras duas pesquisadoras de um artigo sobre discurso de ódio que foi produzido a partir da análise de milhares de postagens em redes sociais 300 mil né 300 mil postagens relacionadas ao STF durante as fases do inquérito das fake news e ela descreve a professora Ana a forma agressiva adotada por usuários com o objetivo de desqualificar ministros e decisões da corte. Vamos ver. Do ponto de vista linguístico nós notamos essas mensagens elas são o que a gente chama de escandalosas né elas apresentam insultos xingamentos acessões negativas elas tem conteúdo desmoralizante elas muitas vezes apresentam ameaças ameaças gravíssimas inclusive a integridade física né dos juízes da Suprema Corte e os insultos e demais elementos que teoricamente nós classificamos como um tipo de linguagem impolida né agressiva essa linguagem ela é caracterizada por formas linguísticas que são não mitigadas ou seja elas não são atenuadas de nenhuma maneira elas são construídas com um objetivo explícito deliberado de agredir de difamar de diminuir de desprezar ao mesmo tempo elas são como você disse muito simples elas são muito fáceis de serem reproduzidas e tem um apelo emocional que é o apelo da negatividade do escândalo agora vamos ao congresso a comissão de constituição e justiça da câmara dos deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que amplia o rol de possíveis crimes de responsabilidade de ministros do STF e permitem pedidos de impeachment dos magistrados o texto faz parte de um pacote de proposições da oposição que tenta limitar ações do supremo o projeto ganhou força na câmara depois que o tribunal suspendeu o pagamento de emendas impositivas que são transferidos aos municípios sem a transparência já cobrada pelo supremo a proposta ainda tem de passar pelo plenário da câmara depois segue para o senado rapidamente vive só registrar que Arthur Lira presidente da câmara ainda não se compromete a pautar essas matérias no plenário vamos acompanhar os próximos capítulos com certeza e o senado aprovou o nome de Gabriel Galípolo para comandar o Banco Central Galípolo foi indicado pelo presidente Lula há pouco mais de um mês e passou sem sobressaltos sim sem sobressaltos vivem foram 66 votos favoráveis e 5 contrários na sabatina ele defendeu a autonomia do Banco Central disse que apesar de ter sido indicado pelo presidente Lula ele foi dada a autonomia ele disse que a economia brasileira está dando sinais de estar em um estágio diferente do restante do mundo os dados sugerem que a economia brasileira não está em processo de desaceleração enfim existia preocupação ele mesmo falou que existia preocupação quanto ao nome dele exatamente por ele ser ter sido indicado pelo presidente Lula mas que isso teria sido mudado o mercado financeiro recebeu estava com ressalvas em relação ao nome dele principalmente porque ele estava até naquele avião onde estava o presidente Lula o avião que ficou rodando por problemas técnicos ele já estava antes de ser indicado como presidente do Banco Central estava já rodando com o presidente Lula mundo afora para amelhar novos negócios ele disse que apesar disso o presidente Lula disse para ele que ele tem autonomia sobretudo na política da taxa de juros ele disse em relação às declarações que deram conforto para o mercado em relação a isso e reforçam agora os analistas do mercado que o Galípolo precisa agora confirmar na prática o que ele falou na teoria vamos acompanhar uma notícia de hoje em entrevista à rádio CBN o presidente Lula lembrou que os trabalhadores pagam proporcionalmente mais impostos do que pessoas ricas e que é preciso tirar de alguém para viabilizar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês essa é uma promessa de campanha de Lula a forma de taxação do imposto dos ricos está em análise no ministério da fazenda na entrevista Lula também comentou o desempenho do PT nas eleições municipais disse que é preciso rediscutir o papel eleitoral do PT e admite as perdas especialmente no estado de São Paulo berço da legenda e uma última notícia ontem chegou ao Brasil em São Paulo o terceiro voo com brasileiros repatriados do Líbano o governo já retirou de lá 674 pessoas a Força Nacional do SUS e o Sistema Único de Saúde dão assistência aos que desembarcam o presidente Lula recepcionou os que chegaram no primeiro voo no domingo passado as famílias fogem da guerra no Oriente Médio essa guerra vivem que foi objeto de uma entrevista do Mundo Político essa semana com o analista internacional Vladimir Feijó quem quiser conferir só acessar a aba do programa lá no portal da TV é isso aí a gente se despede aqui torcendo por um recuo dos confrontos na região valeu parceiros André e Marco bom final de semana a todos e Mundo Político volta em inédito na segunda-feira e a Resenha do Mundo na próxima sexta até lá Mundo Político Mundo Político